Alô Giru Vem trazendo de longe as cinzas do velho leão Oi, já é vem Fumegando, apitando, chamando os que sabem do trem Oi, é o trem Não precisa passagem nem mesmo bagagem no trem Quem vai chorar, quem vai sorrir Quem vai ficar, quem vai partir Pois o trem está chegando, tá chegando na estação É o trem das sete horas É o último do sertão Do sertão Oi, o céu Já não é o mesmo céu que você conheceu, não é mais Vê, oi que céu É um céu carregado e rajado, suspenso no ar Vê, é o sinal É o sinal das trombetas, dos anjos e dos guardiões Oi, lá vem Deus Deslizando no céu entre brumas de mil megatons Oi, oi o mal Vem de braços e abraços Convém num romance astral Amém 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 Amém